Boa tarde, galera! Vim aqui fazer esse vídeo pra vocês pra mostrar o meu pacote que eu fiz na Jones Bazar o meu pedido com o Diogo Azevedo ele redireciona ele envia pra todo o Brasil Canadá, Europa qualquer lugar do mundo esse aqui foi o meu pedido com ele três perfumes maquiagem, né? porque eu sou maquiadora e amo maquiagem, quem é as meninas que conhece color pop bem bonita bem top aqui alguns iluminadores blush primer e os perfumes taxa de 150 reais, tá? é... chegou dentro de 20 dias foi bem rápido tudo certinho, veio embaladinho tá um pacote super super bem feito veio no plástico bolha certinho depois nesse pacotezinho aqui super bem embalado Diogo obrigado pelo seu trabalho profissionalismo tudo certinho tudo ok gente, recomendo muito a Jones Bazar pra vocês sem medo algum pode confiar beleza? Diogo, abraço beijo brigadão com a Jones Bazar com a Jones Bazar Obrigado.